RKA4JV Acesse a nossa plataforma www.matematicare.com.br e tenha a experiência completa de aprendizagem matemática. Agora, vem comigo! Vamos resolver a questão 151 do Enem 2011. O polígono que dá forma a essa calçada é invariante por rotações em torno de seu centro de quantos graus? Então, a questão é bem sucinta, vai direto ao ponto. E agora é a hora de você pausar o vídeo, tentar pensar sobre o problema que eu venho com a solução. Então, perceba aqui que ele é invariante por rotações. E aí, você vai bugar nessa expressãozinha aqui. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele não vai variar, vai continuar a mesma coisa na mesma disposição quando eu rotacioná-lo em quantos graus aqui? Então, imagina um pontinho aqui assim, outro pontinho aqui assim e outro pontinho aqui assim, nesses vértices mais distantes aqui do centro dessa figura. Se eu conectá-los dessa forma aqui, beleza? Eu percebo que eu tenho exatamente aqui os eixos que vão determinar essas rotações invariantes. E, como a gente sabe muito bem, uma volta completa aqui assim tem 360 graus. Agora, perceba, como são três eixos aqui, muito fácil, muito simples, cada ângulozinho desse vai medir quanto? Vai medir 360 graus dividido por 3. É isso aí. Então, isso vai dar igual aqui a 120 graus. Então, se eu rotacionar essa figura 120 graus, ela não vai mudar em nada. Tranquilo? Então, a resposta aqui vai ser a letra D de dinamitando no Enem, beleza? É isso aí. E aí, gostou do vídeo? Deixe aquele seu like, inscreva-se aqui no Matemática Rio e conheça a nossa plataforma www.matematicario.com.br. Lá você vai ter lista de exercícios, plano de estudo, o seu aprendizado, a sua experiência com a matemática vai ser mais legal, mais integral e mais completa, beleza? Então, conheça a plataforma e vamos juntos. Você não está sozinho, eu estou contigo. Até o próximo vídeo!